Olá, meu nome é César, sou técnico do Laboratório de Química da Uniara. Este laboratório atende alguns cursos, como nutrição, biologia, odonto, biomedicina. O laboratório serve para as aulas práticas, com o professor da matéria, juntamente com o técnico. Aqui a gente desempenha toda a aula prática envolvida na matéria. O laboratório também existe algumas regras importantes que devem ser seguidas. Usar o jaleco, calça comprida, sapatos fechados, para a segurança do aluno e de todos que estão no laboratório. Também o laboratório é aberto para estudos, para o curso de especialização, para mestrado, para os TCC da graduação. Legenda Adriana Zanotto